E a caçada, como é? Oi, York. E a caçada, como é? 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 E aí, Matheus Dragão? Eu esqueci de trocar os dominhos pelas gosmas? E aí, Matheus Dragão? 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 Também. Ok. Unidade. Precisamos. Perfeição. E também. Que tão bom. Hum. E aí, Teus? Hum. Turaje de Guerrero. Turaje de Guerrero. Bem jogado. Viver� ? Ah, ele teve 2 grupos de миним По São Ou 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 Ou. Deus! Expediente dobrado Salário dobrado Três e viscerário, ok Ok Camila Pudinzinho Mas não é responsabilidade sua, Camila Pudinzinho Não com você, mas gostaria muito, é nice Hum Eu gosto muito dessa musiquinha, velho Extremamente bem feita Estou pensando Lá bem Machado Obrigado 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 Agora eu quero um traje de guerra Também que eu tirei aquele lobinho Imaginei que tinha agarrataca, essas merdas Obteviz Dananana Ba 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 na 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 Mh Mh Fает Clip A música é gostosa, né velho? Chama Machinations Mirohenjo Hantori Eu tenho Venenotron Eu poderia deixar essa hiena bem de boa aí na mesa, hein? Não poderia? Poderia Poderia Vou fazer isso? Digo que não Digo que não Fico pensando, eu troco a bomba? Acho que eu troco a bomba Suprem que a bomba fica no campo, né? Depois Esse murlocinho não vai bater na bomba, então eu posso fazer os magnéticos Que é bem interessante Traje de guerra Zilex Leroy Leroy interessante Extremamente interessante Leroy sempre roubado E aí, Matheus? Vem assistir Vamos ganhar juntos Vamos Cabo mestouro farar coro Amém Estou falando da ameaça replicante para trocar no 3-1 e deixar os mitorrobôs no campo? Poderia ser O perdo Isso é Beleza, beleza Olha lá a Vinicolina E eles estão tentando limpar o campo De mecanoides Claramente não deixaria acontecer Echem, echem Echem, echem, echem Echem, echem, echem Echem Ok Echem 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 Tive dor de barriga A tarde inteira Então eu deitei na minha caminha E fiquei bem de boa Echem 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 Terrível Terrível essa matchup pra quem? Pra mim ou pra ele? Se eu pegar um Se eu pegar um Echem Entendi Entendo de fuga Entendo, fuga eu entendo Manjo Echem 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 Oh, louco! Sério isso, Lizard? Echem 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 Luz de cristal Echem Eu devia ter jogado esse ursatron antes Ai! Tudo bem? Tudo bem? Warsuit Olá, labostinha Labostinha Perdão Ok Ok Mais um, 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 mais um Num 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 Vou fazer isso porque eu preciso dos Ilex Ah, ok Ok, olha que ele lássame isso. E aí, hashtag. Estou pensando Meu escudo Por Argos Mostre que tem valor 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 Júlia Vem, Júliax Que merda Perdão Mostre que tem valor Júlia A Chiva está com o Ogro A Chiva está em BH Eu preciso ir buscá-la Está em BH Lá Lá Se diz Ele é que eu preciso ir lançar mísseis Seria ótimo Ae Godou Ae Godou Dá meu life de volta Volta aí doidão Per favore Boom Me dá um abraço Ae Godou Ae esteve Godando Abraço Godou O aranha bomba Se eu ponho aqui Troco E aí Ele Proca Esse negócio Não é tão legal Né Ele já usou Se bem que eu não consigo nem matar Ele já usou os dois agrupamentos Me dei mais um taunt Aaaaaa 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 Ei Franzinha Meu pudimzinho Porra acabei de usar meu Estive acabando De usar o meu Negócio Estou pensando Vou deixar meus zilex batendo na cara Ou eu tiro isso aqui com os zilex Acho que os dois Que eu me curo mais Abraço Falou senhor Zulok Gostoso Você que é Virada da hora Obrigado Carlos Krauser Foi na conta do zilex A O lendário mais roubado De todos os jogos De todos os tempos Reduca os da crença Desperto da chama Que? 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 Porra É porque ele toma dano Com o poder heróico Né Porque o seu poder heróico Tem que causar dano Ele Nossa Obкладa a O teu poder heróico Te humble Que? It eu A Eu Me